O Tiane de Guaruz veio pra dar o golpe Rastei ela pra treta por uma transa forte Na hora do despacho eu estava na pior Tive que ser esperto e pensar no melhor Mas não tive problema, fui um cara sagaz Já veio o mototaxi, paguei só dos dias Já veio o mototaxi, paguei só dos dias Paguei só dos dias, paguei só dos dias Na hora de ir embora vou chamar o Maxime Ninguém mandou falar que você estava feio Ninguém mandou falar que você estava feio O Tiane de Guaruz veio pra dar o golpe Rastei ela pra treta por uma transa forte Na hora do despacho eu estava na pior Tive que ser esperto e pensar no melhor Mas não tive problema, fui um cara sagaz Já veio o mototaxi, paguei só dos dias Já veio o mototaxi, paguei só dos dias Já veio o mototaxi, paguei só dos dias Ninguém mandou falar que você estava feio Ninguém mandou falar que você estava feio Ninguém mandou falar que você estava feio